Olá pessoal, eu sou a Tiga das Leões da Serra, eu sou a Mandinha e eu sou a Diana. Minhas parceiras aqui estão aqui comigo para dar um recado para vocês. Primeiro, parabenizar o Rodolfo, que é o presidente do Santo André. Parabéns pelo excelente trabalho, belíssimo trabalho que você faz. Sabe que eu sou tua fã, então, meu, tamo junto, continua assim. Olha pelo futsal e pelo futsal feminino também. Estou sabendo que vai rolar um álbum de figurinhas aí e as meninas estão dentro. Achei muito legal, muito bacana. Estou sabendo que já tem figurinha minha também, fiquei muito contente. Valeu mesmo. E um recadinho aí para vocês, para a Copa Paulista. A gente está aqui, torcendo por vocês e esperamos que vocês conquistem essa vaga para a final da Copa Paulista. Isso aí, a gente, como a Tiga falou, a Diana falou, é que vocês possam desfrutar muito mais do que competir. É o que a gente deseja para vocês, sejam felizes e que seja mais um grande time de futsal feminino e do esporte em si. Um abraço. Um beijão para a equipe do futsal masculino do Santandré e o feminino também. Isso aí. Valeu. 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 Valeu.